Música Bom, estamos aqui com os miúdos, a Pedro Pup e a Mela de Montes, muito obrigada. Bem, vocês neste ótimo Zalive estiverem grande com o palco Eineken ao rubro, em cheio, o que é que vocês sentiram? Epá, foi tipo, sei lá, foi, não sei, foi mais ou menos como se fosse, mas não era, mas não, foi muito louco. Foi, houve momentos que eu fiquei absolutamente arrepiado, sobretudo no início quando a Mela estava a cantar sozinha, achei brilhante. É uma oportunidade que não aparece muitas vezes na vida e nós gostámos imenso. O que é que achas? Foi ótimo, foi ótimo. Senti-me em casa, senti-me na vontade, gostei imenso da recepção também do público. Ajudaram-me imenso, participaram comigo, gostaram da minha interação com eles, também fiz por isso e correu muito bem, adorei. Aliás, eu reparei que o público já sabe cantar as vossas canções. Sim, eu por acaso, eu antes, antes de tocarmos e os dias antes eu estava naquela, pá, será que eles já sabem? Será que já temos mesmo assim algumas pessoas, um público que conhece as músicas? Pá, mas estavam lá umas miúdas e vários grupos espalhados pelo meio que se via mesmo, pá, ok, eles estavam lá para ver a miúda, para curtir as músicas da miúda e conheciam quase todas, não era só adorme com quem eu quero, o que é muito gratificante, claro. Sentes alguma responsabilidade como miúda e também muitas miúdas que com certeza que ouvem este tema com quem eu quero, porque transmite uma certa irreverência da mulher, sentes alguma responsabilidade perante isso, de transmitir alguma mensagem? Sinto, de alguma forma sinto, é um bocado, são dois extremos. Por um lado, acho que devo sempre mesmo fazer o que me apetece, sem nenhum pudor ou controle. Por outro lado, há alguma responsabilidade e devo ter algum cuidado, isto é um bocado traiçoeiro, mas devo ter algum cuidado com aquilo que transmite e tentar transmitir uma mensagem boa, claro. E ainda estou um bocado a descobrir como é que eu vou traçar este caminho. Mas isto é espicaçar consciências, nós não somos políticas, não é? Nós não estamos aqui a dar caminhos para as pessoas seguirem, nós estamos a provocar. Também funciona uma forma de provocação, aliás, foi tu que escreveste esta letra, é um homem a escrever isto, acaba por ser um bocado contraditório, por causa da ideia machista, não é? É tal coisa, eu escrevi a coisa para mim, e depois eu cheguei à conclusão que é muito mais interessante e provocador se for uma mulher a cantá-la, mas porquê? Porquê? Eu também pensei nisso, porquê é que se de repente for uma miúda a cantar e eu durmo com quem eu quero é muito mais interessante do que ser um homem? E de facto levantámos essas questões todas e a discussão existe e temos imensa polémica nos fóruns e na internet e não sei o quê. E ainda bem que levantámos essa questão, porque levantam-se logo dois movimentos, as pessoas que acham não, isto é uma canção sobre liberdade, eu durmo com quem eu quero, não é eu durmo com toda a gente, nem vou para a cama com toda a gente, nem sou uma grande vaca, a questão não é essa, a música é sobre liberdade. Agora, volto a dizer, continuamos a ser um país conservador, bota de elástico, e há muitas pessoas que acham ainda complicado uma mulher dizer uma coisa destas que no fundo não é, quer dizer, a revolução foi feita nos anos 40 e como é que gerou polémica, quer dizer, não percebo, mas ainda bem que gerou e era isso que eu queria e espetacular. Amel do Monte e Amel dos Miúda, existe alguma divergência entre as duas? Não, sempre a mesma, ainda pensei nisso, ainda considerei, deveria criar algum tipo de persona ou assim para atuar, opá, mas a verdade é que eu chego ao palco e sinto-me à vontade e mexo-me da forma que Amel se mexe quando, sei lá, dá-se em casa, dá-se na discoteca, tipo, é tudo a mesma pessoa. Também o tema meu amor também contradiz, é um tema mais, mais intimista, também aborda outras questões, não é? A ideia não é ser sempre polémico, o EP tem músicas palermas, como a cidade, na cidade a vida corre normalmente, na cidade é com normalidade, tem músicas que querem provocar, como o Durmo com quem o quer, depois tem declarações de amor, quer dizer, o conceito é uma miúda, e a miúda passa por esses estágios todos, portanto, não queremos estar-se sempre a provocar também, acho que foi um brilhante primeiro single, se calhar é por causa desse single que nós estamos aqui a dar esta entrevista, estrategicamente a nossa parte foi boa, mas a nossa banda não é só isso. Obrigada. Obrigada.